Isso aqui que eu vou fazer, você pode fazer com qualquer cor de canetinha, tá? Pode ser com rosa, lilás, é como se fosse uma sombra na parte de cima do olhinho, ó. Com o preto, nós vamos pintar aqui, ó. Com o branco, aqui, ó. Na parte de trás. São olhinhos simples, mas só pra vocês terem uma ideia de como pintar em algumas bonecas. Aqui, agora, nós vamos pegar, e olha só. Em cima. Fiz uma divisão, tá? E agora eu venho aqui em cima, ó. Da frente para trás, ó. Da frente para trás. Faço o contorno aqui em cima. Aqui embaixo. Tá? E com o preto, eu vou fazer outro intercalando, ó. Vou passar aqui como se fosse por cima. E entre um marronzinho e o outro, eu vou jogar um pouquinho do preto, ó. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Ó. Tá? Contorno aqui também. Contorno aqui também. Vamos só completar um pouquinho essa partezinha aqui do preto, ó. E pra finalizar, nós vamos trabalhar agora só o brilho dos olhos. Com um palitinho mesmo, de dente. Ó. Nós vamos fazer uma bolinha branca. Olha lá. Tá? Ó. Dando brilhinhos nos olhos, ó. E nesse olho aqui, ou em qualquer um que você queira, eu vou fazer nesse verdinho aqui que você vai conseguir visualizar melhor. Eu quero uma estrelinha. Então, eu venho aqui do meinho, ó. E puxo. Pra fazer essa estrelinha, ó. Entendeu? Novamente, ó. Viro um pouquinho. Então, é isso. Uma aulinha de olho. Simples. E... Que eu espero ter agradado vocês mais uma vez. Um grande beijo a todos. E lembre-se. Amo todos em Cristo. E aí... Obrigado.